Glória a Deus! É a reflexão da noite. Jesus te ama. Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, meu irmão e minha irmã. O caminho para nós não é sermos contenciosos, mas sim pacificadores, que dentro do nosso lar nós sejamos pacificadores, pacificadores, que o Senhor te dê sabedoria e discernimento para ser um daquele que promove a paz no lar e aonde estiver. Pai, em nome do Senhor eu oro, lavado e remido no sangue de Jesus com todos que oram comigo. Senhor, que nós não sejamos aqueles que promovem a discórdia, que promovem as guerras, que promovem as brigas. Não, Senhor, mas se quisermos ser chamados de teus filhos, sejamos aqueles que promovem a paz. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que a cada dia, onde estivermos, sejamos pela paz, a tua paz. Em nome do Salvador Jesus eu orei. Amém? Glória a Deus, louvado seja, guarde essa palavra e analise se você tem sido um pacificador, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Jesus te ama e amanhã de manhã é o devocional do pregresso no nosso céu. Até lá, se você quiser, a paz. A paz. A paz.